Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Nidi e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando algumas noções básicas de primeiros socorros. Você não pode perder essa videoaula. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e vamos nessa. Meus amores, vamos começar dando uma breve introdução o que vem a ser os primeiros socorros. Por que devo prestar socorros a uma vítima que acabou de sofrer um acidente? Nós sabemos que os primeiros socorros são cuidados imediatos, que vão ser prestados a alguém que sofreu um acidente ou está doente. E o objetivo principal, anota aí, é manter as suas funções vitais, evitando assim o agravamento das suas condições fisiológicas. Até que o suporte avançado chegue na cena e esse indivíduo receba uma assistência fidedigna, tá? Especializada. Beleza, Anne. Mas e se for uma pessoa leiga que não teve um treinamento adequado? Como esta deve proceder? O indivíduo que for prestar o socorro, ele deve fazer a avaliação da situação naquele exato momento, deve tentar manter a segurança da área, para evitar aglomerações de pessoas, organizar a cena, avaliar o estado da vítima, se ela está inconsciente, se ela está verbalizando, se ela está acordada. Eu devo chamar o SAMU, isso é básico, isso é básico, tá? Acionar o suporte avançado. E se a minha vítima estiver inconsciente, eu devo perguntar ao socorrista, por via telefônica. O que eu devo fazer? Como eu posso proceder? A vítima está inconsciente. E aí sim você vai receber as devidas orientações. Isso em caso de leigos. Não tem como eu mandar um leigo fazer uma abertura de via aérea? Ele vai falar o que é isso, entendeu? Mas estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Olha só, você sabe a diferença entre urgência e emergência? Não, na urgência você tem o agravo à saúde do indivíduo com ou sem risco potencial de vida. Onde esse indivíduo necessita de assistência médica imediata. Mas não existe perigo de falência de qualquer função vital desse indivíduo. Já a emergência, nós temos risco eminente de vida. Falência de órgãos, falência de funções vitais. Se não tratar agora, esse paciente ele vai a óbito. Então na emergência o paciente tem risco de morte. Na urgência não. Na urgência ele ainda pode receber cuidados que não vai sofrer ali risco eminente de morte. Olha só pessoal, nós temos aqui uma classificação muito utilizada em unidades filantrópicas privadas. Onde há a oferta e assistência à saúde da população. De acordo com o protocolo de Manchester, nós temos aqui cinco classificações. Sendo elas, emergência, pulseira vermelha. O paciente chegou no pronto atendimento, politraumatizado. Precisa de atendimento imediato. Ele vai esperar quantos minutos? Nada. Vai esperar zero minuto. Vai ser atendido de imediato. Temos também a classificação muito urgente. Onde o paciente praticamente precisa de atendimento imediato. Praticamente. Mas ele não sofre ali risco eminente de morte. É lá no vermelho que o paciente sofre risco de morte. No laranjado não. O paciente pode esperar em até dez minutos. O paciente vai receber pulseirinha laranjada muito urgente. Tá bom pessoal? A pulseira amarela, o paciente vai ser classificado como urgente. O atendimento tem que ser rápido, mas o paciente pode esperar em até sessenta minutos. Classificação pouco urgente. O paciente pode aguardar em até cento e vinte minutos para receber atendimento. E a classificação não urgente não quer dizer que não é importante. Faz parte das cinco prioridades clínicas. E o paciente pode aguardar em até duzentos e quarenta minutos. Essa classificação foi feita para facilitar o atendimento nas unidades de urgência e emergência. Dando prioridade ao mais grave. E seguindo com o fluxo de atendimento de forma eficaz e qualitativa. Sem desprezar, sem menosprezar ninguém. Seguindo a classificação conforme protocolo. Então nós temos pulseira vermelha, emergência. Pulseira laranjada, muito urgente. Pulseira amarela, urgente. Pulseira verde, pouco urgente. Pulseira azul, não urgente. É necessário você ter a noção de cada uma dessas prioridades clínicas. O atendimento não é por ordem de chegada. O atendimento é pela prioridade clínica. O mais urgente vai ser atendido primeiro. Seguindo o fluxo assistencial conforme protocolo institucional. Conteúdo atualizado do ano de 2019. Conforme aqui o nosso livro do protocolo de Manchester, segunda edição. Edição brasileira. Olha só, vamos prestar atenção. Então, como a gente disse, existe uma prioridade clínica a ser respeitada. A ser seguida. Em caso de um acidente de trânsito, por exemplo. Olha para essa imagem. O socorrista, que for prestar os primeiros socorros. Ele deve estar atento ao quê? Quais são os potenciais riscos relativos à segurança da vítima e do socorrista? Consegue me dizer? Primeiro, em caso de acidente por velocidade alta, por exemplo. Impacto forte com o poste de luz. Nós temos a eletricidade aqui, risco de quê? Choque elétrico. Outro risco potencial, combustível. Pode acontecer um incêndio. Em casos também de atropelamento. Podem surgir vítimas secundárias. Então, avaliar a cena não é tão simples assim. Tem que ter toda uma visão de todo o cenário. Observando os detalhes. E principalmente, o estado de consciência. O estado vital da minha vítima. Lembrando, ao prestar socorro, saiba seus limites. Não seja mais uma vítima. Ao invés de ajudar, você vai o quê? Complicar mais a situação. Se você é um socorrista treinado, você deve fazer uso dos seus EPIs. Utilização de equipamento de proteção individual. Como, por exemplo, o uso de luvas de proteção. O uso também de óculos, né? De proteção. Em caso da vítima estar sangrando. E se você tiver disponível uma máscara para uso pessoal, ótimo. Só lembrando que, com esses EPIs, você diminui riscos de contaminação com fluidos corporais da vítima. Nós sabemos que o vírus do HIV é transmitido através do sangue. Um outro tipo de doença transmissível também é a hepatite A, a hepatite C. Então, todo cuidado é pouco. Além de avaliar a cena. Além do uso de EPIs. Além de avaliar o estado de consciência da vítima. Eu tenho que manter a calma. Afastar os curiosos, né? E agir com rapidez. E segurança. Eu não posso remover a vítima do lugar. Enquanto o suporte avançado não chegar. Eu não posso deixar a vítima se sentar ou levantar, tá? Não posso. Em caso da vítima estar inconsciente. Eu não posso ofertar água. Nunca devo dar bebidas alcoólicas, tá? Nunca. Para quem eu posso ligar a ANI? Só para o SAMU 192? A gente pode ligar para a polícia, 190. Corpo de Bombeiros, 193. Em caso de suspeita de fratura ou luxação. Eu não posso fazer massagem. Nem tentar mudar a posição da vítima. Isso só vai piorar a situação. E em caso de ferimentos grandes. Onde o sangue coagulou por si só. Eu não posso mexer. Deixa quieto. Posso fazer uma compressa? Pode fazer. No mais, eu tenho que acalmar a vítima. Tentar conversar com ela. Para manter ela acordada. Evitar que a vítima veja o ferimento. Pois isso só vai piorar a situação. Pode gerar hipotensão, síncope. E piorar a situação ali. Apresento a vocês agora. A cadeia de sobrevivência, né? Da America Race Association. Agora, o atendimento para socorristas treinados. Nós vamos utilizar a cadeia de sobrevivência. Que consiste em... O paciente teve uma parada cardiorrespiratória extra hospitalar. Fora do hospital. Eu faço ali o reconhecimento. E aciono o suporte avançado. Começo ali a minha RCP. Reanimação cardiopulmonar. De qualidade. Nada de fazer RCP. Em cima de cama. Em cima de superfície lisa. Tem que ser em cima de superfície rígida. Caso contrário, não vai fazer efeito. Então, eu vou fazer a minha RCP. Até o suporte avançado chegar. Na sequência, ele chega. Faz a desfibrilação. E encaminha o paciente para a unidade hospitalar. Onde lá ele vai receber a assistência médica. De qualidade. Suporte avançado de vida. E os cuidados pós parada cardiorrespiratória. Então, esse daqui é o elo da cadeia de sobrevivência. Utilizado para tratar de emergências potencialmente fatais. Ok, pessoal? Lembrando que a RCP são 30 compressões para duas ventilações. Se eu estiver sozinho, 30 para duas. Agora, se eu estiver em dupla, dois socorristas. 15 compressões para duas ventilações. Aí, a gente vai alternando os procedimentos. Falando um pouquinho do XABCDE do trauma. O famoso mnemônico. Que padroniza o atendimento inicial ao paciente politraumatizado. E define prioridades na abordagem inicial ao trauma. Olha só. O X significa o quê? Exsanguinação. Controle de hemorragia externa grave. Eu encontro um paciente que sofreu um trauma. Está tendo ali uma hemorragia grave. Eu tenho que fazer o quê? Compressa. Naquele local. Para conter essa hemorragia. E acionar rapidamente o suporte avançado. Hemorragia maior e incontrolável. Aquela que você coloca com pressa e o sangue continua vazando. Não para de vazar. Resumindo. O quanto antes você acionar o suporte avançado, melhor para você, meu filho. A letra A significa abertura de vias aéreas. Para que o paciente possa ter a chance de respirar. E vou controlar a cabeça dele. Fazendo a proteção da coluna vertebral. À medida que o paciente vira a cabeça para o lado. Isso pode causar uma lesão medular. Ele sofreu um trauma. Então eu vou imobilizar essa coluna dele. Para isso, uma prancha rígida deve ser utilizada. Letra B. Eu vou o quê? Verificar a ventilação do paciente. A frequência respiratória do mesmo. Caso contrário, será necessário o uso de oxigenoterapia. E isso para socorristas treinados. Na letra C, eu vou avaliar a circulação sanguínea do paciente. E vou procurar por outras possíveis hemorragias. Lembrando que a hemorragia é a principal causa de morte no trauma. Na letra D, nós vamos analisar o nível de consciência do paciente. O tamanho e a reatividade das pupilas. A presença de hérnia cerebral. Para profissionais já treinados. É importante aplicar a escala de coma de Glasgow. E na letra E, nós vamos fazer ali a análise de possíveis estressores ambientais. Na prevenção de quê? Hipotermia, exposição excessiva ao frio. O socorrista tem que analisar também sinais de trauma, manchas na pele. Tudo isso de forma rápida e eficaz. Garantindo não só a segurança da vítima, mas do socorrista também. Como a gente disse, saiba os seus limites. Não seja mais uma vítima. Essa foi a videoaula de hoje. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Até o próximo vídeo.